Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí São, agora são 23 horas Hoje é dia 8 de 1 de 2018 E a localidade vem sendo a BR-381 Sentido aí, Espírito Santo Passei BH, Belo Horizonte, Minas Gerais E... tô indo aí Subindo aí pro Espírito Santo, né? BR-381, um anjo bastante movimentado E aí devido às obras que tem aqui E a duplicação tá... Complicado de andar aí E como podem ver Ela tem bastante avalia na pista, hein? E... E aí a medida que pode Desculpa aí, parei de falar um pouquinho pra prestar atenção ali, né? A gente tem atenção ali, acabei de esquecer nada do vídeo Mas a medida que a gente pode A gente vai Ajudando aí os colegas que estão Numa velocidade maior aí Que estão mais leve Pra poder passar, né? Porque infelizmente não tem pista dupla Tudo aí, né? Então a gente vai fazendo o que pode um pelo outro Aqui a noite Geralmente eu não rodo É muito difícil rodar aqui a noite Justamente por causa da... Da BR tá dessa forma aí E o movimento também é grande E é muita curva aí E encerra, né? Mas hoje aí abrindo uma inserção E rodando um pouquinho mais Pra adiantar a viagem Porque Tem uma atrasada ali na... Na saída Hoje de manhã Eu saí ali de Luciânia, Goiás Pela manhã E a minha descarga é em Marechal, Floriano No Espírito Santo Tá quinta-feira Às 7 horas da manhã Eu tô lá na Porta do Quinto Então vamos dando uma adiantada aqui Porque Dali do Posto Trevo Onde eu Costumo pernoitar Até lá onde eu vou Dá 400 quilômetros Mas são 400 quilômetros aí De serra E chão pesado Então Eu costumo deixar esses 400 Sempre um dia todo pra ele, né? Justamente pra não correr E acabar atrasando carne aí Por causa da... Atrasando a entrega Por causa de alguma... Algum incidente Alguma coisa assim Que aí Aqui costumava Dá bastante acidente E aí Também tem umas partes lá pra cima Nas 2 meiazões Que tem obra na pista E aí Esse... E também por causa da... Do chão pesado E do serra Muita serra Esses 400 quilômetros aí A gente leva quase que o dia todo Pra fazer E eu quando pernoito ali no... No Posto Trevo Eu... Eu costumo começar a rodar aí Às 6 horas da manhã E eu vou chegar lá e... Chego lá em Marixó Floreno Quando é... 4 horas Às 16 horas 17 horas da tarde Pra vocês terem uma ideia Não dá... Não dá... Não dá pra abusar A maioria A... Aqui vai a... A 381 Vai até um pedaço ali E aí depois segue a 262 Mas é... Como é a pista simples E muita serra e curva Então a gente não consegue andar muito, né? A gente aí é limitado pra andar Aí é melhor a gente sair adiantado Pra... Ter tempo aí Pra... Poder... Poder rodar com tranquilidade, né? Aqui o tráfego... Principalmente de caçamba É bastante, né? Porque... Só das minas que tem aqui em volta E hoje tá movimentado Geralmente à noite a gente acha Que vai encontrar um movimento menor, né? Mas não Tá movimentado Tanto na ida Quanto na volta Meu copiloto dormiu Ele falou assim Não mãe Hoje eu vou ficar acordado Com você Até a senhora chegar, né? Deitou ali do lado Deu a mão pra mim E... Quando veio, dormiu Cansa, né? Ele acordou cedo aí Junto comigo E aí Cansa Pra gente que tá se movimentando aqui Dirigindo Prestando atenção Já é cansativo Imagina pra quem fica do lado Sem fazer nada, né? Aí agora Se os dias me questionaram Num vídeo aí Porque... O Léo tava deitado, né? Ele tinha acabado de acordar Aí ele tava deitado E aí me questionaram O fato dele Que ele deveria tá sentado Com cinto de segurança Mas aí eu digo assim É só quem vive isso aqui E quem tá nisso aqui Pra entender, né? Como que eu vou fazer Pra uma criança Tá das seis horas da manhã Até esse horário aí Sentado no banco Com cinto Aí sem deitar pra descansar Não tem como não Mas é igual eu digo É só a pessoa Vivendo isso daqui Pra ela Pra ela entender, né? Pra ela saber Como que funciona E essa época aqui É Pra mim Né? Pra Enel É a melhor época Porque é É o mês aí Que a gente tem Pra ficar junto Pra tá 24 horas aí De mãe e filho E hoje ainda Perguntei pra ele, né? Falei, né? Eu já tava saudade de casa Da querendo ir embora já Ele falou não Aí eu falei Mas se a mãe desse senhor Ia ir embora Você ia querer ficar Ou ia subir de novo? Não Ia subir de novo Com a senhora Então ele gosta, né? O que importa é isso Ele tá aqui Porque ele gosta De tá aqui também Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui Dando boa noite aí Pra vocês Mostrando um pouquinho aí Da minha trajetória Que às vezes a gente roda Um pouco a noite também Mas ali adiante Eu vou tá Parando Colando o carrão E descansando E amanhã cedo Começa tudo Tudo outra vez Agradecendo a Deus Sempre aí Por mais um dia Pela noite E por tudo que ele tem feito E ainda vai fazer Obrigada pela companhia de vocês Fiquem com Deus Um beijo no coração Um beijo no coração